Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui nós construímos, então, uma URL padrão. Toda vez que eu chamar aqui essa minha pasta sys, esse meu caminho sys, ele vai me redirecionar para a índex. Seria basicamente isso. Isso aqui significa a raiz dela. Então, a raiz dela redireciona a gente para a índex. Beleza. Tá, mas eu tenho aqui algum arquivo chamado índex? Não. Então, o que eu vou fazer é esse meu arquivo e views receber esse padrão. Então, views vai receber um índex dentro dele. Se você quiser, já pode até abrir aqui views. Vamos primeiramente... Pode apagar isso aqui. Vamos criar aqui uma estrutura que vai vir de Django. Nós vamos utilizar aqui uma biblioteca dele que é HTTP. Ok. E aqui nós vamos pedir para ele importar o HTTP response. Porque ela tem várias. Então, dentro de HTTP é aquilo que eu falei. Aqui primeiro a biblioteca primária. E depois as sub-bibliotecas ou bibliotecas secundárias existentes dentro da HTTP. E você tem HTTP request, response. E lá dentro da documentação você tem a definição de cada uma delas. Não vou entrar em detalhes nisso, não. E aqui nós vamos criar, então, uma função que eu vou chamar de índex. E aqui, essa função vai pedir o quê? Uma requisição, que é um request. E essa requisição nós vamos falar para que ele possa retornar, então, um HTTP response. Que vai ser aqui, por exemplo, por enquanto, somente eu posso colocar um HTTP response aqui dentro. Para isso serve o HTTP response. Então, vamos colocar um H1. E vamos falar aqui o seguinte. Página inicial. Pronto. O que faz o HTTP response? Vamos fechar o H1 aqui. Ele executa justamente um código HTML. Ele tem essa capacidade de executar um código HTML. Então, aqui dentro eu passei o código que eu quero que ele execute. Quem é índex? Índex é uma função que está dentro de views. Por isso, essa chamada foi feita dessa forma. Views.index. Poderia ser views. qualquer outra função que eu queira criar e inserir aqui dentro. Então, dessa forma, nós temos uma chamada. E como chama essa URL índex? Então, toda vez que eu relacionar aqui ou referenciar índex, eu estou me referenciando a esse caminho aqui, ao que executa esta minha função, esta minha definição que foi gerada aqui. Então, perfeito. Nós temos, então, ela já criada. E o que nós podemos fazer aqui agora é vir dentro da URL principal que está no sistema. Nós temos aqui a URL principal que foi definida anteriormente. Vamos até colocar a mesma estrutura de chamada que nós usamos aqui. Então, eu vou copiar essa estrutura. Vou colar aqui no path. E vamos falar o seguinte. Eu não preciso desse cifrão, uma vez que ela não é raiz. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso até utilizar essa mesma estrutura. R. Aqui, em vez de utilizar isso, eu coloco o nome dele. Então, no caso, vai ser a nossa admin mesmo. Perfeito. Aqui, ele vai para admin, admin ponto. Aí, lá dentro, nós vamos ter um método que vai ser o site, tá joia? Aqui, por enquanto, não tem nada ainda, mas nós vamos depois trabalhar isso aí, ponto urls. Ok. Dessa forma aqui, nós temos, então, uma referência para esse nosso caminho. O nome dela aqui, nós podemos também definir. Na verdade, eu não vou colocar nome nenhum. Vou deixar assim, que vai ser somente um apontamento que nós temos aqui, padrão. Ok. Tendo feito isso, eu vou deixar ela dessa forma. Para que ele possa reconhecer esse arquivo que nós fizemos, que é o urls, eu preciso de colocar aqui em cima, dentro dessa linha, o include. Então, vai ficar o seguinte. Import. Vamos colocar aqui, include. E não vai ser mais admin. Vai ser url. Perfeito. Vou deixar, então, dessa forma. Eu estou pedindo para que essa minha biblioteca... Só que, como eu não tenho nenhuma referência para admin, vou até dar ctrl z aqui, na verdade, nós vamos ter que deixar ele importando. Vamos fazer diferente. Vamos pedir aqui para ele importar essa admin. E essa de baixo, ele não está utilizando. Então, vamos utilizar ela. Vamos falar aqui que ele vai trazer para mim a de configuração, ponto urls. Que é essa que nós temos aqui acima. E, a partir dela, nós damos, então, o import. E aí, eu peço para incluir o que eu fiz lá, que foi essa url que nós temos aqui dentro. Perfeito. Então, ok. Isso aqui, então, fica sendo o seguinte. Agora, ele já até acionou ela. Nós acessamos essa biblioteca de configuração de urls. E eu falei que, dessa biblioteca de configuração de urls, eu vou estar importando esta url aqui. porque, na verdade, é a única que nós temos lá. Então, ele vai estar incluindo toda url que eu inseri aqui para baixo será também incluída nesse arquivo padrão, que é esse principal que nós temos aqui dentro da pasta do sistema.